Música São 6 horas e 16 minutos, eu já começo esse bloco conversando com você aí de casa, que está desempregado, de repente quer fazer um curso profissionalizante para dar um up aí no currículo, a gente dá agora nossas oportunidades. Roda a vinheta. Música A Universidade do Estado do Amazonas abriu seleção para cursos gratuitos de especialização na área de educação. O objetivo é capacitar alunos que são graduados ou que querem completar essa graduação em pesquisa em educação. Para se inscrever, os interessados devem comparecer à coordenação do curso de pedagogia, que fica na Escola Normal Superior, localizada na Avenida de Jauma Batista, 2470 no bairro Chapada, até o dia 19 de agosto. É interessante aparecer entre as 9 da manhã ao meio-dia. Outras informações você consegue pelo site www.ua.edu.br. Termina hoje o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social, a ADS. São 161 vagas de contratação de profissionais com tempo determinado. Vale ressaltar que quem tiver ensino superior o salário pode chegar até R$ 6 mil. E quem tem o ensino médio, o salário chega a R$ 2 mil e 500. O processo seletivo tem validade de dois anos e você pode estar fazendo a sua inscrição neste endereço eletrônico que aparece aqui na sua tela. Aqui em Presidente Figueiredo, o CETAM vai abrir inscrições a partir de segunda-feira para o curso de soldagem eletro do revertido. Eu conversei com o coordenador do CETAM e ele explicou a necessidade de trazer esse curso para o Presidente Figueiredo. As empresas abrem o emprego, a solicitação chama a população, as pessoas para o emprego e deparamos da falta de capacitação. Por isso, da necessidade de nós realizarmos esse curso aqui em Presidente Figueiredo. Para concorrer a uma dessas vagas, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ter concluído o ensino médio e comparecer aqui na sede da OEA, onde está localizado o CETAM, munido da cópia de RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Está aí o Alex, o Luiz e o Jackson trazendo as oportunidades para a gente. Agora eu vou para o meu giro do interior para saber o que foi manchete lá no interior do estado. Roda aí. Eu começo falando de um problema de saúde pública lá em Presidente Figueiredo, no interior do estado. Mais de uma tonelada de carne estragada foi apreendida em um comércio. Alguns produtos, gente, estavam com a data de validade vencida desde o ano passado. Fiscais da Vigilância em Saúde apreenderam o lote de carne que estava armazenada de forma inadequada num estabelecimento que fica no centro da cidade. Uma pessoa comprou carne no estabelecimento e passou mal, chegou aí para o hospital. E aí na primeira oportunidade que nós tivemos, nós viemos à ação e verificamos realmente que era veraz a situação. Segundo os fiscais, haviam produtos vencidos desde o ano passado. E que essas carnes seriam salgadas e devolvidas às prateleiras. A quantidade de material apreendido aí, carne, frio, frango, é muito grande. Então, a ação da Vigilância Sanitária vai, infelizmente, recolher esse material, desprezar, né? As da Vigilância em Saúde receberam uma denúncia anônima. Ao chegar no local, constataram que no estabelecimento havia mais de uma tonelada de carne estragada. O dono do estabelecimento foi notificado, autuado, e toda a carne apreendida foi levada até a lixeira pública e enterradas. Tem que ser preso, né? Porque isso mata as pessoas. Isso é um problema, como eu disse, de saúde pública. Muitas vezes, a gente já tem mostrado aqui em outras situações, no 6 Horas Notícias, outras apreensões como essa, em supermercados, por exemplo, de produtos aí perecíveis que estão com a data de validade trocadas, né? E aí, a gente, na pressa, fazendo supermercado ali, olha a data de validade ali, rapidinho, e quando vê, ah, não, ainda vale aqui até uns 6 meses, até o ano que vem, e nem sempre isso é verdade. Então, quando forem comprar produtos, principalmente aí carne, produtos que dá pra gente ver o aspecto do produto, né? Se não tá roxo, se não tá preto, como é que tá o cheiro, se não tá com mau cheiro, e, infelizmente, a gente, consumidor, tem que fiscalizar por conta desses malfeitores, né? Tomara que paguem na justiça. E olha só, um preso foi morto a pauladas por companheiros de cela, na unidade prisional, lá do município de Tefé, na região do Médio Solimões. Dívidas com o tráfico de drogas, pra variar, podem ter motivado esse crime? Bota o Marcelo Macedo pra mim na tela, que ele tem os detalhes pra gente. Minerval de Oliveira Vieira, de 44 anos, estava preso há 90 dias na unidade prisional de Tefé, aguardando o julgamento. Ele deu entrada por haver queimado a própria casa e ameaçado pessoas no distrito do Canhambé, na zona rural de Tefé. A unidade prisional não dispõe de instalações adequadas para abrigar os presos, visto que funciona em uma residência, onde estão amontoados 122 detentos, dividida em oito celas. Desta, uma exclusiva para oito detentas. Foram realizadas revistas nas celas 4 e 5, e os 16 detentos da cela 4 foram conduzidos para a delegacia, onde serão ouvidos sobre a ocorrência. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Marcelo. E de Tefé a gente encerra o nosso giro do interior de hoje, porque eu vou falar de um assunto que eu já tinha falado aqui da prisão de duas mulheres. A gente mostrou aqui no 6 Horas Notícias, um senhor sendo assaltado e agredido por três infratores no centro de Manaus. Dois desses infratores foram presos. A polícia está em busca ainda do terceiro suspeito. Veja na reportagem. Leonardo Renan Dias Pontes e Tiago Nazaré Araújo foram presos na madrugada desta quinta-feira. Eles aparecem nestas imagens de câmeras de segurança roubando e agredindo um idoso. Este crime aconteceu na última terça-feira, no centro da cidade. Os dois foram presos em um quarto de hotel na rua Quentino Bocaiúva. Com eles também foram apreendidas 30 porções de entorpecentes. Tiago desfriou um soco contra aquele senhor de idade. Então, o vídeo daquela câmera foi compartilhado pelas redes sociais. Isso gerou uma revolta na população. Tiago já havia sido preso no mês passado. Na ocasião, ele apresentou a identidade do irmão. Como o irmão não tinha nenhuma passagem pela polícia e por eles serem muito parecidos, ele foi solto. Desta vez, ele tentou aplicar o mesmo golpe, mas não deu certo. Identificamos a foto, verificamos que não era, confirmamos através da tatuagem e está aí o resultado. A sociedade tem uma resposta sobre essa ocorrência. No vídeo, é possível ver uma terceira pessoa que também está envolvida. Ele ainda não foi identificado, mas a polícia investiga o caso. Que bom que eles foram presos, né? Porque a gente mostrou o senhorzinho andando ali tranquilamente na calçada. E de repente, como a gente viu ali, um passa na frente, ali, né? Para dar aquele disfarce, ver aí se os outros vão agir ali por trás, para ele agir também. E aí, depois, os outros vêm e atacam o senhorzinho aí, roubam o idoso, né? Uma pessoa inocente que estava passando ali na rua, olha a mulher ainda tentando ajudar aí. Agora, olha, tudo meninos novos, né? Meninos jovens que podiam estar estudando, que podiam estar trabalhando, estão roubando nas ruas. Ainda agrediram o senhor. Mostra para mim, Gesiel, a agressão. O senhor chegou a cair no chão, depois desse soco que ele levou aí, o murro que ele levou aí, desse bandido, né? Que é jovem, mas é bandido, infelizmente. A gente comentou aí, quando esse senhorzinho foi assaltado, que esses três aí são bem conhecidos da polícia. O problema é que a polícia prende e a justiça solta. E aí, eles voltam aí a praticar os mesmos crimes nas ruas. Eles ficam ali à espreita, principalmente, de pessoas mais sensíveis, né? De idosos, principalmente, para fazer isso aí que a gente está vendo na tela dos 6 Horas agora, né? Assaltar, roubar, agredir, né? Então, que bom que se fez justiça e a gente espera de coração que eles possam pagar por isso e que esses três meliantes aí não estejam mais nas ruas, amedrontando a população, né? Ainda está faltando prender, ó, esse daí que está de costas, ele está foragido ainda. A gente tem imagens do rosto dele, produção? Não temos imagens do rosto dele? Mas a polícia já está investigando, com certeza, logo, logo, a gente vai mostrar por aqui. Aí, ele virou, ó. Logo, logo, a gente vai mostrar por aqui mais esse infrator aí sendo preso, que agrediu esse velhinho, que assaltou aí esse idoso, né? De forma violenta. E a gente espera aí que a polícia chegue a esse terceiro infrator o mais rápido possível e que eles não sejam soltos, que é o principal, né? É o que a sociedade, de fato, pede como resposta. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí desse caso. Olha, gente, dois homens foram presos aí com 35 quilos de drogas em uma embarcação no porto da cidade. A carga seria vendida aqui em Manaus. A polícia apreendeu com eles 30 quilos de maconha do tipo skunk e 5 quilos de cocaína, avaliados em 170 mil reais. Fernando Garcia Vargas e João Batista Brasil estavam sendo investigados há 10 dias pela polícia. Foram presos ainda na madrugada desta quinta-feira, quando chegavam no porto da Manaus Moderna. Segundo a polícia, os dois homens vinham do município de Anori. A droga foi comprada na Colômbia e seria distribuída e comercializada aqui na capital. Os suspeitos armazenaram todo o entorpecente dentro de uma sacola plástica e uma mochila debaixo de uma rede. À noite nós recebemos a informação de que essa droga teria sido já embarcada no município de Anori. Nós já tínhamos, então, a identificação dos dois flagranteados. Nós já sabíamos a embarcação que eles viriam, então as equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, com apoio da Secretaria de Inteligência e ainda dos policiais da Deflu e da Receita Federal, se dirigiram até o porto de Manaus. Fizeram abordagem na embarcação ainda no Rio, identificaram já de imediato os dois alvos e com eles estavam essas duas sacolas. Os dois homens foram indiciados por tráfico de drogas. As investigações vão continuar para que os fornecedores sejam identificados e presos. Eu vou mostrar um caso interessante aqui, que a gente já tinha falado sobre isso aí, o caso de três mulheres, né, que assaltaram um motorista de transporte por aplicativo. Foi no fim do mês passado esse crime, a gente mostrou aqui no Seis Horas Notícias, e a novidade é que a polícia prendeu duas delas e uma permanecia foragida, né, mas acabou sendo presa nessa quarta-feira, ao mesmo que vai acontecer, a gente acredita aí, com aquele meliante do velhinho aí, que ainda está foragido. As duas foram presas logo em seguida do crime desse motorista de aplicativo e a terceira foi presa na quarta-feira, a gente vê agora na reportagem. Andreina de Souza Eleutério, mais conhecida como Nina, foi presa na manhã de quarta-feira no bairro Redenção, por uma equipe do 17º Distrito Integrado de Polícia. Ela é suspeita de assaltar um motorista por aplicativo no último dia 31 de julho. Andreina já participou de outros assaltos, inclusive isso daí foi um dos motivos ensejadores do pedido de prisão. Durante o assalto, ela e outras duas mulheres pediram o veículo pelo aplicativo e já dentro do carro, abordaram o motorista com uma faca e levaram o celular, R$ 200 e documentos, que foram recuperados e devolvidos à vítima. As comparsas dela, identificadas como Bruna da Silva e Leane Castro, foram presas no dia do crime. Foi a primeira vez que as três atuaram juntas. Eu lembro que a Bruna Eduarda e a Leane, elas ainda não tinham passagem pela polícia, mas a Andreina já é a terceira vez. Na delegacia, a jovem não quis comentar o caso, apenas sorriu. Ela acha engraçado. Andreina foi indiciada por roubo majorado e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Eu quero ver ela achar engraçado quando ela estiver lá na penitenciária, porque as outras duas, quando foram presas, também riram. São meninas aí inconsequentes, que chegaram, assaltaram esse motorista de aplicativo. O motorista, coitado, nervoso, ainda conseguiu correr aí e deter uma delas. Foi assim que a polícia chegou às outras duas infratoras. E aí parece que nada aconteceu, né? Está tudo bem. Roubou, assaltou, fez o crime. É uma criminosa e está aí rindo na delegacia. Olha só essa situação, né? Chega sorrindo, as outras duas também, quando a gente mostrou a prisão, essas duas aí, ó, riram também da situação, né? Eu quero ver rir agora, quando estiver lá na penitenciária, pagando pelo crime, que a gente espera também que a justiça seja feita e que não possam sair de lá tão cedo para pararem de roubar as pessoas na rua, né? Para aprender a dar valor. Porque o motorista estava lá trabalhando, foi atender uma chamada, estava ganhando dinheiro dele lá de forma honesta. E essas três infratoras já tinham premeditado esse golpe quando ligaram aí para o motorista do aplicativo, para o aplicativo, para fazer uma falsa corrida, na verdade, só para roubar o dinheiro dele. Graças a Deus que elas não mataram esse homem, né? Trabalhar, estudar, não quer. Agora ficar fazendo deboche na delegacia, né? É como eu disse. Bora ver se vai fazer deboche agora lá na penitenciária. Tá aí, parabéns pela ação da polícia mais uma vez aí de ter prendido essas três meliantes que assaltaram o motorista de aplicativo aqui em Manaus. Olha só, a gente continua com ocorrências policiais. Eu vou ao vivo de novo com a Bárbara Mitoso, que traz as informações da madrugada e das primeiras horas da manhã. Bárbara. Isso mesmo, Mariana, continuando aí com as ocorrências policiais, um homem, na verdade, um corpo foi encontrado na tarde de quinta-feira esquartejado. Não se sabe ainda se é homem ou se é mulher, porque realmente o corpo estava em pedaços, viu, Mariana? Ele foi encontrado aí por um popular que estava passando no momento e viu um pé humano enrolado em uma lona de plástico. Então, acionou a polícia. Quando a polícia chegou no local, constatou que era realmente um corpo humano, mas não conseguiu identificar aí o sexo da vítima. Isso aconteceu na Avenida dos Otis, bem no início ali do ramal do Suquizu, que é chamado, inclusive, ramal do Matadouro, no Distrito Industrial 2. E aconteceu outro homicídio, também ontem, agora no bairro Santo Antônio, viu, Mariana? Agora, a história é o seguinte, o Charles Duarte, de 33 anos, ele estava dentro da residência dele, quando ele recebeu uma ligação e saiu. Só que quando ele saiu, um homem que estava dentro de um carro, em frente à residência dele, saiu já atirando e atingiu aí dois tiros na cabeça do Charles. Esse atirador não foi identificado, ele fugiu logo depois do local. O Charles ainda chegou a ser socorrido, foi levado ao Hospital de Pronto Socorro 28 de agosto, mas morreu horas depois. Segundo informações da polícia, a vítima já tinha aí um envolvimento com o tráfico de drogas, então eles acreditam que a motivação realmente seja essa, mas eles ainda investigam o caso. E agora, Mariana, eu vou falar sobre o julgamento da Kimberly Casey de Jesus da Silva, que matou o próprio pai em 2015, lá no bairro Nova Cidade. Ela foi julgada ontem à noite e foi condenada a 16 anos de prisão. Ela matou o próprio pai aí a facada, segundo ela, porque ela já estava sendo abusada e ameaçada há mais de seis anos pelo próprio pai. Essa é a versão dela, né? Ela diz que por isso que ela acabou cometendo esse crime. Mas o juiz entendeu que ela precisava ser presa mesmo, 16 anos de prisão em regime fechado. Essa foi a sentença dela, viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo. Eu já vou falando de promoção, que hoje é sexta-feira, amanhã tem Garota VIP na Arena da Amazônia, aqui, muito sertanejo. E olha aqui o que eu tenho na minha mão, o par de ingressos aqui no Rui, aqui fechadinho. Aí, ó, o par de ingressos, né, do Garota VIP, que acontece amanhã na Arena da Amazônia. É muito fácil participar. Eu vou sortear hoje esse par de ingressos, viu, gente? Olha, é só você mandar um videozinho pra gente, cantando a música de uma das atrações, um trechinho só da música, tá bom? Tem Simone Simária, tem Wesley Safadão, tem Gustavo Mioto, tem Dilcinho também. Tem muitas atrações no Garota VIP. Olha, esse Garota VIP é o comentário na cidade, hein? Vai todo mundo pra lá. Amanhã, a produção... É pra eu dar uma dica de música? Me dá uma... Do Gustavo Mioto. Ai, meu Deus, deu branco agora. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Olha, vou ganhar dinheiro cantando, só que não, né? É isso aí, gente, tá aí, ó. Tá aí, já dei a dica. Se você não lembrou da música, tem essa do Gustavo Mioto que eu lembrei aqui agora rapidinho, mas tem muitas do Wesley Safadão, né? Das meninas, das coleguinhas aí, da Simone Simária. Então, manda pra gente o videozinho que eu quero sortear. Dá pra você esse par de ingressos pra você curtir. Até o dia amanhecer, o Garota VIP, amanhã, na Arena da Amazônia. Agora eu quero os meus telespectadores no ar, viu? O pessoal tá mandando muita foto pra gente aí de vários bairros de Manaus, dos municípios do interior. Tá aí o WhatsApp na tela, 993276649. Quem é, hein? Isabelle do Mauazinho, que linda! Um beijo, princesa! Rana da Cidade Nova, acordou cedinho, ligadinha com a gente. Um beijo, Rana! Paulo de Coari, município do interior do Amazonas, ligadinho lá no interior. Paulo, um abraço, querido! João dos Valdo Frota, tomando aquele café, me fazendo aquela invejinha. Não me faz inveja, porque hoje eu tenho café com notícia também, mas já preparado pra ir muito bem informado pra escola. A Elane e a Maria do Amazonino Mendes, que sorriso lindo, meninas! Um beijo pra vocês! O Valci da Manaus Moderna, lá no boxe do Valci. Eu faço logo, é o comercial, porque eu sou dessas, viu? Obrigada, trabalhando cedinho e já muito bem informado com a gente. Nilson da Alvorada 2, adoro Alvorada. Alvorada tá aqui todo dia com a gente. Beleza, Nilson? Obrigada pela sua audiência. E a Estila do Aleixo, minha vizinha, moro no Aleixo também, preparadinha pra ir pra escola. Super bem informada nessa sexta-feira. Agora são que horas, produção? São 6 horas e 36 minutos. Eu volto já já com imagens ao vivo agora da Avenida de Jauma Batista. Você que ainda não saiu de casa, olha aí como é que tá o transnacional de Jauma Batista. Por enquanto ainda fluindo, hein? A hora é essa. Volto já! Eventualmente, a gente só vai ver o que tá o transnacional de Jauma Batista. E, por enquanto ainda não é o próximo ano, o próximo ano, a gente só vai ver o que tá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto